Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo da Tese, mais uma sexta-feira estamos aqui, como sempre. Importante comentar, começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimentos, a forma como eu envio, isso não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro ou de qualquer indicação de como deveria ou não deveria votar cada um de vocês. É sempre importante lembrar também que aqui o que a gente faz é comentar os assuntos que eu vi como mais relevantes, que me chamaram a atenção durante a semana, aqui embaixo na descrição sempre tem aí os links para as matérias que eu coloco aqui para poder aprofundar um pouco mais, caso seja do interesse de vocês, e a gente justamente começa falando dos assuntos mais amplos, gerais a gente teve o IGPDI caindo 0,38%, mais um indicativo de deflação vindo na nossa direção, a gente já tinha tido o IPCS, se não me engano, na semana passada, ou na semana inclusive, e agora mais um indicativo de que a gente deve ter algum nível de arrefecimento na inflação, isso é relevante. A exportação de carne bovina com crescimento de praticamente 22% na receita gerada com a exportação justamente, então uma notícia aí que vem, como sempre, reforçando a posição em Minerva que a gente tem no portfólio. A China, depois da visita da Nancy Pelosi à Taiwan, vem aí com algumas medidas, nenhuma delas como comentado no Seleções, que saiu ali, que foi cortado da live, nenhuma delas de fato com gigantesca relevância, que cause dano drástico ou qualquer problema, mas agora anunciando sexta-feira o fim da cooperação com os Estados Unidos em vários assuntos, além de fazer aquele I'm not touching, de botar a mão bem pertinho, mas não tocar com os exercícios militares em volta de Taiwan. Então assim, tecnicamente, tecnicamente eu não estou mexendo em você, mas estou usando munição real, e se eu fosse você eu não chegaria perto. Então, até agora, é basicamente aquele negócio de medidas sendo tomadas até o momento, que retoricamente sim tem alguma força, mas não tem nenhum efeito especial ou extra negativo no portfólio, ou qualquer coisa do gênero. O Dream Team, o time montado pela Simone Tebbitt, aqui embaixo também, o link justamente para quem tiver curiosidade, quiser compreender, quem é que vai estar atuando ali junto dela, concorrendo à presidência. O que seria o time dela montado, uma vez assumindo a presidência, caso seja eleita, caso fosse eleita. Então acho que dá uma noção maior ainda de quem é a pessoa, para que caminho segue, do que se espera. O Lula a gente conhece super bem, teve um bom tempo de governo, sabe quem é que são as pessoas, a forma que ele pensa hoje, inclusive falou que não vai manter o teto de gastos, que não era bravado. O Bolsonaro tem um time rodando nesse momento, a gente também conhece bem. Aqui abre-se o espaço para conhecer o time da Simone Tebbitt. Inclusive a vice dela eu postei semana passada, se não me engano, justamente o resumão de quem é Mara Gabrilli. Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de 550 milhões de dólares para a Kiv, para justamente auxílio militar. E junto disso a gente teve a Rússia recrutando milhares de voluntários para a guerra na Ucrânia, com ou sem experiência, o que mostra um delo de desespero. E isso auxiliado, reforçado, pelo chefe de espionagem do Reino Unido, falando que a Rússia está perdendo força na Ucrânia. E outros reports aí de que economicamente eles estão passando por um perrengue maior do que o que parece, que é o que a gente comenta na live consistentemente. É difícil manter aquele nível de conflito militar na situação que eles têm com a quantidade de sanções por muito tempo. Então acho que isso aqui vem numa direção de começar a dar um norte, um horizonte de possivelmente, eventualmente, arrefecer esse conflito. A guerra ali devido à invasão da Rússia na Ucrânia. Falando aí de outros ativos que estão no portfólio, a forma como foi comentada é engraçadinho, mas é algo a se observar. O Brasil Journal falando que deve ser difícil ser presidente da Cielo, dado que o CEO deixou o comando da empresa logo após divulgar um resultado bem positivo, 15 meses depois de ter entrado como CEO. Então acho que é algo para se prestar atenção quando se fala da Cielo. A minha questão é que a Cielo tem zero a ver com o resultado pontual de trimestre, bom ou não. É muito mais uma questão do setor como um todo, como explicado nas análises. De qualquer forma, acho que é algo aqui que fica. Por que alguém seria CEO da Cielo? Assim que ele faz um baita de um resultado, ele simplesmente larga na sequência. Acho um pouco curioso. Falando dos ativos do portfólio, a gente tem a Bipar adquirindo Ridgeline, de serviços ambientais, óleo, gás e mineração. Uma aquisição grande. Obviamente mais uma aquisição da Bipar, nada que chame muita atenção. Mais do mesmo. A Engie negociando parceria para a planta de hidrogênio verde, que é algo que a gente tinha comentado na análise passada. Comentei de novo nessa análise, mas acho que é importante levantar aqui, porque é uma possibilidade considerável de expandir o portfólio da operação, de modo a ter um espaço para crescimento que expande consideravelmente. A Zemp, antiga Burger King, o nome é simplesmente horrível, está recebendo a oferta de aquisição do Mombadala, que foi comentada extensamente durante a live e gerou justamente uns seleções na sequência, onde vocês conseguem ouvir lá o que eu penso mais aprofundadamente aqui. A matéria, isso aí foi segunda-feira, se não me engano, foi bem no comecinho da semana. Passando para os podcasts, vários podcasts de semana. Um, a urna eletrônica, uma história de inclusão. Acho que é bem interessante conhecer como é que foi a formação da urna eletrônica, como é que era a votação antes, até para ter uma ideia do quão positivo foi essa forma de fazer a eleição no Brasil. Então, para quem tiver interesse em português, é o assunto, o nome do podcast. O Motley Fool, falando sobre futuro de carros em geral, bem interessante. Ele é um cara que manja muito, 26 minutos direto. Falando sobre veículo, Tesla, Ferrari, o futuro de carros, bem, bem, bem interessante. Babbage, é o podcast da The Economist que fala sobre tecnologia, falando de como a inteligência artificial conseguiu desenvolver, conseguiu fazer, basicamente descobrir como se dobra as proteínas, que é uma parte bem relevante para uma proteína funcionar do jeito X ou do jeito Y, como elas se dobram para basicamente todas as proteínas do planeta. São duzentas e tantas milhões de coisas. E isso daí era um trabalho que era muito difícil feito antes e tira um pedaço considerável desse trabalho de adivinhar como é que a proteína funciona dos cientistas que ganham espaço para fazer outras coisas. E mais do que isso, é que abre justamente a capacidade de desenvolvimento tecnológico animal. Achei muito, muito, muito legal. Vale a pena dar uma olhada. O Indicator, com Lessons from the Pandemic MVPs, Most Valuable Players, basicamente livros que se deram melhor, que conseguiram reagir melhor durante a pandemia e justamente as lições que se pode aprender com isso. Bem interessante também, bem curtinho esse. Behind the Money, The Rise of the Peer Investor, que eu não vou falar aqui palavrão, mas basicamente esse Behind the Money falando de como é que funcionou o racional, como é que funcionou o racional das pessoas que hoje em dia, tendo pouca grana, veem a vida como eu nunca vou conseguir de fato construir migalha a migalha um patrimônio de verdade. Então, para mim, racionalmente, é muito mais lógico eu arriscar em uma coisa completamente absurda, tentando meio que ganhar o tudo ou nada. Então, a galera que investiu em Memestock, as ações lá de... Agora me fugiu. GameStop, AMC, operações que não tinham muito vínculo com o futuro econômico e ainda assim deram grana. Bitcoin, esse tipo de coisa, bem, bem interessante. E, por último, Moura Brasil. Está falando ali um pouco do cenário político, de algumas questões, incluindo o Celso Daniel com relação à vice da Tebet, a questão do Bolsonaro, o Lula. Bem interessante. Ele tem a matéria todo dia. Eventualmente, um dia ou outro, é muito, muito, muito repleto ali de informação. Acho que vale a pena. Então, galera, por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a ver essa Bolsa opera com o melhor detalhe. Precisando de mim, estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. Beijão para todo mundo. E nos vemos a princípio no domingo com o Movimento de Semana. Valeu, galera!